Sapo curador Na beira do rio Quando o sapo canta Oh, maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Oh, maninha Pro seu casamento Sapo-cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, oh maninha, é porque tem frio A mulher do sapo, deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh maninha, pro seu casamento Sapo-cururu, na beira do rio Quando o sapo canta, oh maninha, é porque tem frio A mulher do sapo, deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh maninha, pro seu casamento A mulher do sapo, deve estar lá dentro Fazendo rendinha, oh maninha, pro seu casamento Fazendo rendinha, oh maninha, pro seu casamento